E o Jornal Empreendedor, nesse momento, está recebendo com satisfação o empreendedor rural Boabstense, Wanderlei Lermen, falando sobre um concurso cultural que foi bolado ontem e já está na internet, nas redes sociais e já está aqui no site O Empreendedor. Tudo bem, Wanderlei? Bom dia, Jaltabê, tudo bem? Olá também aos amigos internautas que acompanham o Jornal O Empreendedor na internet. E você, Wanderlei, não para. Multimídia e ontem à noite você já me falava sobre um concurso cultural, né? E explique pra gente. Eu falei, vem até o Jornal O Empreendedor e vamos falar. O que é esse concurso, Wanderlei? Qual é o objetivo dele? Bem, Jaltabê, as pessoas sabem que eu tenho um projeto que trabalha com relação à juventude no meio rural, tentando incentivar a permanência e também valorizando jovens do meio rural. E esse projeto, ele tem várias ações, dentre elas pesquisas, palestras, capacitações, tem trabalhos também em escolas e a questão da internet também, que a gente utiliza bastante pra fazer a divulgação do projeto e também das ações e desses resultados dessa pesquisa. Sim. E agora, então, a gente montou um projeto cultural em parceria com a Globo Info. Nosso amigo Marlos, lá da Globo Info, topou participar desse projeto. Que legal. Que tem por objetivo exatamente a valorização do jovem no meio rural. Há alguns dias atrás eu dei uma palestra lá em Guarani das Missões e foi comentado essa questão, por que o jovem não posta fotos na internet do dia a dia na propriedade? E aí um dos jovens que estava lá na plateia, tinha cerca de 700 jovens participando desse evento. Um ótimo número, né? Muito bom, de toda a nossa região noroeste aqui, organizado pela Imater. E aí um jovem disse, não, é por vergonha mesmo. Ainda acontece isso, que algumas pessoas têm vergonha da sua profissão, especialmente o pessoal do interior. Até pulando um pouquinho aquela música do Teixeirinha, que foi feita há tempos atrás, né? Quem conhece o colono, né? Não ria seu moço, tal daquele colono. Ainda existe hoje esse negócio, Manderlei? Ainda existe, por incrível que pareça. Hoje não tem mais aquela comparação de qualidade de vida, de moda de vida do interior e da cidade. Os dois têm o mesmo estilo de vida, né? Têm a mesma qualidade. Até quem acompanha o Jornal Nacional, na rede Globo de televisão, já percebe aquela campanha agro que a Globo lançou, com apoio de grandes empresas, dizendo que o agro é pop. É bom que as pessoas se antenem para isso, um lance de marketing, que a Globo pegou esse feeling. Claro, está faturando em cima, né? Sim, mas são ações que favorizam o meio rural, acabam valorizando. Então, eu coloquei essa ideia para o Marlos, da Globo Info, ele topou participar. Então, a gente lançou ontem à noite, na internet, o concurso cultural Juventude Rural Conectada, que ele quer realmente trabalhar e mostrar isso. O jovem, no interior, no dia a dia dele. Então, para o jovem participar desse concurso, ele vai lá, tira uma foto na sua propriedade, no dia a dia. De qualquer cidade, Manderlei? Das cidades onde a Globo Informática abrange. Então, quem pode participar são os jovens, que moram no interior e que têm a internet da Globo Info. Exclusivo para participantes, para clientes da Globo Info. Legal. Ela praticamente abrange o interior aqui dos nossos municípios ao redor. Da nossa região, né? Horizontina, 13 Maia, Santo Cristo, vários municípios que têm a internet. O regulamento do concurso está no teu Face, né? Também vai estar um link no nosso site, aqui no site do Empreendedor, né? Explica mais quem pode participar, então, são clientes da Globo Info, né? Do interior do município. Jovens que moram no interior, que são clientes da Globo Info, nos municípios em que ela atende. Então, para participar, tira uma foto lá na propriedade, pode ser uma selfie, pode pedir para alguém tirar uma foto tua, no meio dos animais, na lavoura, colhendo, plantando. Criatividade, que seja algo criativo, né? Tem que ser criativo. E na foto, posta no Face, aí usa a hashtag Juventude Rural Conectada. E na descrição da foto você coloca, por que é importante a internet da Globo Info na sua propriedade? Então, é uma ação conjunta do projeto Perspectivas da Juventude Rural e da Globo Info. Que legal! A promoção para postar as fotos vai até a final do mês de janeiro. Aí a gente vai ter um período que a gente vai analisar as fotos e vai escolher as ideias mais criativas, foto mais frase, e aí elas vão para a votação na internet. E a foto e frase mais curtida vai ser contemplada com notebook. Que tal a prevenção? É ótimo, então. É um tema bem bacana. Notebook bem show, então. Notebook aí de cerca de R$ 1.200 para o jovem, então, que tiver a foto mais curtida no final da promoção. E nós aqui do site O Empreendedor, também temos parceria com a Globo Info, estará acompanhando esse trabalho. O Vanderlei vai trazendo informações para a gente e a gente vai trazendo para a comunidade local e regional. Com certeza. É um concurso que a gente bolou meio em cima da hora. Eu levei a ideia para o Marlos e ele logo aceitou participar. E é um concurso, assim, realmente para valorizar o jovem no meio rural. Para ele mostrar o que ele tem na propriedade, o trabalho que ele desenvolve. O trabalho bonito e digno que eles fazem. E a importância que eles têm dentro do contexto econômico, principalmente aqui da nossa região. Show de bola. Muito obrigado pela sua participação. Vanderlei vai ter links nessa postagem aqui no site do Empreendedor para o pessoal acessar também e ir para o teu Face aí para trazer mais informações. Bom trabalho aí, Vanderlei. Agradecemos o espaço aqui do Jornal Empreendedor. E você, jovem no interior, participe dessa promoção, desse concurso e valorize aí a sua atividade no meio rural. Muito bem. Sucesso nesse concurso. Entrevistamos o empreendedor com a abstência, Vanderlei Lerme, falando a reportagem do Jornal O Empreendedor.